Isaac Silva, boa noite aí para você, o Tiago Soares, boa noite aí, canal Coisas Legais, boa noite aí, o Adolfo aí que tá aí no chat aqui, Adolfo, depois se você quiser entrar ao vivo aí, dá uma ideia aí, fique à vontade, Cícero Delmiro, boa noite aí para você também, graça e paz, essa afirmativa aqui eu vou jogar para o Banzoli, porque o Banzoli é professor de história, então ele vai dar uma resposta rápida aqui para o meu Kisedeque Lima do Nascimento, meu Kisedeque, seja bem-vindo, tá bom? Deus te abençoe aí, obrigado aí por sua audiência. Banzoli, ele diz da seguinte forma, os evangelhos são documentos de fé e não documentos históricos. Contigo, Banzoli? Não, na verdade, existem até pessoas que eram céticas e analisaram os evangelhos com um olhar cético, e a luz da história e tudo mais, e elas se converteram através dos evangelhos, de tão precisos que os evangelhos são. Eu não vou conseguir dar o nome agora, porque essa pergunta foi agora, né, mas tem no livro do Norman Geiser, do Frank Turek, do Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele cita esses casos e ele lista, inclusive, um deles que faz um compilado de noventa e tantas, noventa e tantos itens, só de Atos Apóstolos de Lucas, né, que é o mesmo escritor do Terceiro Evangelho, né, onde ele é precisamente exato em todos os detalhes históricos, geográficos, tudo mais, tudo aquilo que a arqueologia demonstrou posteriormente, daquilo que a história comprova e tudo mais, e bate exatamente 100% com aquilo que o Lucas afirma, né, ele fala, é impossível que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos Apóstolos, por exemplo, tivesse sido escrito, como os céticos afirmam, né, no ano, em 70, depois de 70, depois de Cristo, né, por quê? Porque em 70 cai o templo e todo o povo judeu, ele é tirado do seu território, eles acabam sendo enviados lá, espalhados, né, dispersos, né, corre a dispersão judaica, porque eles perdem a batalha para Roma, né, então eles, muita da geografia do lugar mesmo, foi completamente destruída, e não estava mais nenhum judeu um ano lá depois disso, né, então como poderia um livro que supostamente, segundo o céticos, foi escrito 100 anos depois disso, depois disso daí, né, no primeiro século II, como eles afirmam, ter uma noção exata e precisa de todos os detalhes históricos, geográficos e tudo mais, que qualquer pessoa poderia conferir lá no primeiro século, né, ou seja, Lucas tem que ter sido uma testemunha ocular, impossível que ele não tenha sido, qualquer pessoa honesta e sensata que analisa isso e compara a luz daquilo que a gente conhece, né, historicamente, vai concordar com isso, né, ele cita vários autores que fizeram exatamente essa investigação, essa pesquisa histórica e concluíram que os evangelhos são historicamente precisos em cada detalhe, né, e que portanto eles eram sim testemunhas oculares. Agora, a questão de você acreditar, o que os céticos mesmo vão afirmar, né, alguns mais honestos é que, apesar de eles serem muito precisos em termos históricos, geográficos e tudo mais, eles serem testemunhas oculares dos acontecimentos, eles estão inventando uma história quando eles falam dos vilados, né, então é como se eles embelezaram uma história falando, né, sei lá, a gente andou sobre as águas, citou, curou, leprou, etc., é como se essa parte aí fosse mentira. Agora, como o Norma Geisel mesmo fala, né, primeiro, se eles acertarem cada detalhe das questões que não envolvem milagres, por que que eles estariam mentindo em relação aos milagres, né, e segundo, a prova mais forte é aquela que eu acabei de falar na minha primeira fala, né, se eles estivessem inventando uma história, então eles não teriam morrido por isso, né, ninguém vai inventar uma mentira e morrer por essa mentira, você pode ver, todo charlatão, todo picareta que inventa alguma coisa e quer, né, e não vou precisar citar nomes aqui, né, mas a gente conhece vários casos assim, todos eles ganham alguma coisa com isso, né, a maioria ganha dinheiro em cima de gente trouxa, né, que dá dinheiro pra eles. Então, nenhum deles inventa uma mentira pra sofrer por essa mentira, pra se martirizar por essa mentira, né, pra sofrer por isso à toa, né, sem ganhar nada por isso, sem um lucro pessoal por isso, né. Então, por que que os discípulos, que inclusive já estavam voltando a viver uma vida normal, já estavam voltando à pescaria lá, né, convencidos de que não ia acontecer nada, não ia pra frente, como que eles iriam levar essa vida, né, uma vida de martírio, uma vida de sofrimento, pro resto da vida, se eles não acreditassem com sinceridade na ressurreição de Jesus? E o que explicaria o túmulo vazio, se não a ressurreição de Jesus? Aí a gente vai voltar em tudo aquilo que eu falei na primeira fala, naquilo que o Hermes também falou, né, por que que os próprios romanos não apresentaram o corpo de Jesus? Acabou a discussão, como que os apóstolos iriam, né, pessoas simples, pescadores, né, iriam conseguir derrotar os soldados romanos colocados lá pra vigiar o túmulo de Jesus, rolar a pedra e roubar o corpo de Jesus, né, ainda mais eles já estavam totalmente desestimulados, já estavam, nem esperavam qualquer tipo de ressurreição, né, então, essas questões eu coloco. Muito bom, muito bom, muito bom, Banzol, muito bom mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.